Oh, és o encanto da paisagem Sontuoso personagem De rudimentar beleza Morro Progresso lento e primário És imponente no cenário Inspiração da natureza A topografia da cidade Com toda simplicidade É chamado de elevação Vielas, becos e buracos Chupando as tendinhas barracos Sem discriminação Morro Pé descalço na ladeira Lata d'água na cabeça Vida rude alviçareira Crianças sem futuro Sem escola Se não der sorte na bola Vai sofrer a vida inteira Morro O teu samba foi envinado Ficou tão sofisticado Já não é tradicional Morro É lindo quando o sol desponta E as mazelas são por conta Do desajuste social O bobo O bobo O bobo O bobo O bobo Oh, és encanto da paisagem Sontuoso personagem De rudimentar beleza Oh, progresso lento e primário És imponente no cenário Inspiração da natureza Na topografia da cidade Com toda suplicidade É chamada de elevação Vielas, beiros e voraz Chocando as dentinhas barracos Sem descriminação Corro, pé descalço na ladeira Tá, 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 água na cabeça Vida ruim de alveçareira Criança, sem futuro, sem escola Se não der sorte na bola Vai sofrer a vida inteira Oh, o teu samba foi minado Ficou tão sofisticado Já não é tradicional Oh, és lindo quando o sol te esporta E as mazelas vão por conta E as mazelas vão por conta Do desajuste social Viva a nossa agenda Viva a nossa agenda